E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Magos Mistérios aqui com vocês. O contato do mago está na descrição do vídeo e no título do vídeo. Rituais de búfalo. Para quem se dá búfalo e qual a necessidade que precisa ter para dar o búfalo? O que acontece? Qual a necessidade? Qual o porquê? Saiba agora. Bom, se dá búfalo, quando existe uma necessidade muito grande, por demanda, por magia que te fazem contra ti. Claro, no caso de vocês não, no meu caso. Fizeram uma magia contra mim, tentaram me foder, derrubar, me destruir, fazem bastante por aí. Nossa, como fazem? Aí o cara vai lá, dependendo da situação, corta um búfalo. Ou dois búfalos. Se pode cortar búfalo dentro do fulibalé, foi um. E também pode cortar búfalo para os anjos negros. Mas, quase ninguém, muito poucas pessoas. Eu só conheço um, aqui no Rio Grande do Sul, que tem a faca para poder cortar o búfalo no fulibalé. Saúl. E o búfalo vai representar muita força, muita força para aquele zegum ali. Aí tu pode pedir nesse búfalo que está tratando com o zegum ali no fulibalé. Prosperidade. Pode trabalhar para quebrar demandas de outros zegum que te mandaram. Pode fazer para derrubar a pessoa também, que tu queira derrubar com aquele búfalo ali. No fulibalé, foi. Só conheço uma pessoa que faz isso no Rio Grande do Sul. Fora daqui, eu não sei. E tem condições disso. E também se dá búfalo para anjos negros. Qual o propósito? Quebrar demandas. Proteger. Também pode ser para derrubar a pessoa. Proteção. Derrubar. E também na linha da prosperidade. Cortar o búfalo não é tão fácil como vocês pensam. Requer muito trabalho. Mas também o búfalo traz muita energia. Muita energia. Para quem tem fulibalé. Que nem todo mundo tem também. É bom energizar o búfalo. Pelo menos uma vez por ano. Não precisa mais nada. Com aquele fulibalé ali. Porque o eegum, além de comer o búfalo dele. Ele, dentro do fulibalé, ele come por fora. O que ele come por fora? Os rituais, trabalhos que fazem com ele. Ah, vou fazer um trabalho para o eegum. Um cliente contratou. O eegum vai comer que ele bate pele. Está comendo por fora. Também está se energizando nos dois sentidos. Se dá búfalo velho. Muito velho. Para babasegum. Muito pouco. Eu só conheço duas pessoas. Que tem realmente ritual de baba eegum. De verdade. Muitos dizem por aí que tem. Mas não tem. Também se dá um búfalo. Mas se dá um búfalo bem velho. Mas isso aí é quando tem uma necessidade. Por exemplo, você corta uma vez por ano. Ou com o teu babá eegum. Ou com o teu eegum. No fulibalé. E não acontece nada. Assim. Ninguém te toca. Ninguém tentou te derrubar. Está tudo bem energizado. Beleza. Ok. Aquilo já serve por ano todo. Agora é só que a gente tocar. Já magia. Alguma coisa pesada. Dependendo da situação. Das circunstâncias. Se corta outro búfalo. Ou se pode cortar um boi também. Mas tem que ver. Análise. Mesma coisa os anjos negros. Um anjo negro. Tu pode estar boi. Pode rodar búfalo. Pode estar quatro pés. Pode. Pode fazer uma mesa farta para eles. O anjo negro. Na baixa magia. A gente está falando aí. Não na alta. A alta. É o outro vídeo que eu vou fazer. Então. Quando existe a necessidade. Da demanda muito grande. Ou quando o egum ali do furibalé. Ou o babaegum. Está enfraquecido. Trabalhou demais. Mesmo ele comendo em cima. Na volta. Não dentro. Ele precisa de energias. Então. Está muito enfraquecido. Está tendo muita demanda. A gente vai ali. Ponto. Aí se tu tem um treze egum. Tu deixa um egum. Solto. Para quebrar demandas. Proteção. Sempre ali. De olho. E deixa os outros dois egum ali dentro. Para soltar eles. Para quando for fazer um ritual para alguém. Ou quando a coisa for muito pesada. Ponto. Trabalhar com eles ali também. Porque o egum também quebra a demanda. A gente. E quebra bem. É demanda pesada. E no anjo negro. Mesma coisa. Só que o anjo negro. Eles não ficam em buraco. Eles ficam. Um fundamento ali no algodar grande. Só as estatuetas. Uma de frente para a outra. Dependendo da circunstância também. Tu pode ali cortar um búfalo bem bonito para eles. Que o anjo negro, gente. Pode não parecer. Mas ele também tem um egum que trabalha para ele. E quem vai comer esse búfalo. Junto com os anjos negros. É o egum dele. Então, até quando a gente faz um fundamento. Para começar a fazer os rituais. Para sentar o anjo negro na baixa magia. A gente puxa um egum no ritual. No cemitério. Para ficar ali. E trabalhar com os anjos negros. Então, esse egum também. Junto com os anjos negros. Vai comer o búfalo. E isso vai agregar. Muita coisa positiva. Para ti. Para quem quiser fazer. Ah, mas tem como eu fazer um ritual. Para destruir a vida de uma pessoa. E cortar um búfalo. Como eu falei nesse vídeo. Está bem. Só que vai ficar um ritual bem pesado. Bem caro, né? Vamos ser realista. É! Um búfalo é bem. É um animal bem caro. Para comprar. Aí depois tem que comprar. Depois de comprar. Tem que pagar o cara para carnear. Tem que chamar um povo para ajudar. Ninguém corta um búfalo sozinho. Ninguém. Ninguém. Nenhum mago. Nenhum pai de santo. Nenhum bruxo. É sozinho. Ele não consegue nada. Ele sozinho. Tem que ter pessoas com ele. Para ajudar assim. A gente. Eu não sou sozinho. Sou sozinho. É nóis de gravar o vídeo. Mas quando tem que fazer trabalho. Lituais pesados. Que envolvem animais de porte grande assim. Tem que chamar alguém para ajudar. Alguém não. Muitos. Muitos. Aí se faz um churrasco ali. Enquanto corta o búfalo. O búfalo morre. Carneia. Ou pega um monte de pizza. Faz um rango bom. Para todo mundo comer. E vai ficar horas e horas e horas e horas. E horas e horas ali. Trabalhando. Você vai dar aquele búfalo. Naquele ritual. Para você sentir fome. Para você sentir fome. Mas são rituais muito bons. Búfalo serve tanto para levantar alguém. Quanto para destruir. Tá gente. Para simplificar para vocês. Tanto com os anjos negros. Porque os anjos negros também tem um egum. Que come com ele. Que é trazido para ele. Com seus rituais. Quando faz o sentamento deles. Que são três rituais. Para se sentar o anjo negro. No segundo ritual. Vai no cemitério. Faz um ritual em cima da cobra. De um defunto ali. E puxa aquele defunto. O espírito daquele defunto. Para responder ali. Com os anjos negros. Mesma coisa com o Fribareto. Vai lá. Faz o ritual no tubo. Pega o nome da pessoa. E puxa aquela pessoa para trabalhar. Então é isso aí gente. Forte abraço. E muita chá.